A dissimulação de Sidney, que confessou ter matado e enterrado o corpo da própria filha, ainda não foi digerida. O Vilmar já trabalhou com o homem há cerca de um ano em uma obra. Ele explica que saiu nas buscas pela menina, quando ela ainda era considerada desaparecida, e contou com as orientações de Sidney. Eu ofereci ajuda por espantaneo, ele não foi comigo. Sempre só ia eu e a minha esposa e o tio. O homem não se considera próximo de Sidney, mas diz que pelo tempo que o conheceu, não imaginava que ele seria capaz de um crime tão bárbaro. Esquisito, mano. Esquisito mesmo. Ainda bem que estava preso e tomou uma hora que não sai nunca mais, né? O jeito que falava, dava para ele perceber que não estava atrás e também não derramava lágrima. Até aqui é a rua onde a Giovana morava, a casa da família, essa daqui do Portão Preto, que o Paulo Alves mostra para a gente, com apoio do Agamemnon Gomes. E os investigadores estiveram neste local várias vezes. Esse trajeto que a gente está fazendo aqui agora foi feito pela polícia e despertou a atenção pelo seguinte. A rua aqui, ela é sem saída. Veja só que aqui no final começa um morro. É um terreno baldio, está abandonado, tem bastante sujeira, até alguns animais, veja só, galinhas aqui. Mas chamou a atenção da polícia exatamente este monte de terra. Veja só, tem cabeceira de cama, tem restos de construção também. Os investigadores perceberam que esse monte de terra em Túlio não estava aqui antes do desaparecimento da Giovana. Essa terra aqui da Atena, segundo a polícia, foi retirada dos fundos da casa para a abertura da cova. Eu nunca pensei dele fazer um negócio desse aí, nunca pensei em minha vida, nunca. Porque quem é que meu pai faz isso com a filha, enterrada dentro da própria casa ainda. Na vizinhança, muita gente também não quis comentar o caso. Nós tentamos conversar com uma parente que mora na mesma rua. A polícia prendeu Sidney e o filho Gabriel em flagrante pela ocultação de cadáver e indiciou o pai pelo homicídio de Giovana. Ele e Gabriel estão presos temporariamente. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime e quer descobrir a motivação. Eu estou aqui até me tremendo ainda, é só no direito. Eu estou pensando na minha filha, que eu tenho filho, né? Eu fico pensando, como é que, sei lá. Terrível, crime terrível.